O Rogério Sene Que se fosse Francês Seria um dos maiores nomes da história do futebol mundial A verdade é essa Seria mais idolatrado pelos brasileiros Do que sendo ele Se existe um goleiro com mais de 100 gols na França Na história do futebol Os caras iam se cagar no Brasil Caralho, muito foda, histórico, absurdo Eu vi